E aí o e 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 apagar a fogueira se eu usar rápido rápido nossa vou usar tchau eu queria ajudar meu parceiro e 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